Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a esta viagem de purificação e transmutação de todos os campos magnéticos dos vossos corpos físico, mental, emocional e etéreo, através das orações, decretos, invocações e visualizações plasmados pelos grandes mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Quando estivermos nas orações, nos decretos, nas invocações e ecoarmos a palavra Eu Sou, você estará diretamente ligado ao nosso Pai, Deus. Procure, durante todas as orações, invocações, decretos, exercitar a visualização de cada palavra, de cada cor, percebendo nos vossos corpos esta purificação e essa transmutação. Que o amor, o poder e a sabedoria de Deus esteja contigo. Que assim seja. Primeiro raio solar Chama azul e cristal Mestre Almória Arcanjos Miguel e Fé Chakra da Garganta Desenvolvimento da fé Vontade de Deus Proteção Poder Força Ânimo Determinação Confiança Destemor Coragem Ordem Divina Unidade Governo Divino Dia da semana mais intensificado Terça-feira Elevai os vossos pensamentos E visualizeis Uma belíssima luz azul Em volta de ti E repitam Eu sou Eu sou Eu sou A proteção A vontade de Deus E a unidade do primeiro raio solar azul e cristal em ação Carregando-me 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 Com fé Força Ânimo E coragem E colocando minha vida na ordem divina Amados Arcanjos Miguel e Fé E anjos da primeira esfera Envolvei-me em vossas chamas cósmicas de proteção E preenchei-me com os vossos sentimentos de fé No poder total da vontade de Deus Invocação Bem-amada presença divina eu sou Fonte de toda a vida Onipresente em todos os corações Nós vos amamos e adoramos Sabemos que sois o princípio E a origem de toda a vida Nossa razão de ser Vós sois tudo Selai-nos em vossa luz Vosso amor e vossa força da vitoriosa conclusão Fazei vossa luz e vosso amor brilharem sobre nós Guardai e protegei-nos para que andemos sempre no caminho da verdade Guiai e conduzi-nos E conduzi-nos dando-nos o conhecimento que nos libertará Permite que o vosso amor celestial se manifeste e irradie sempre através de nós Para abençoar toda a vida que tocarmos Nós vos agradecemos Bem-amadas ascensionadas legiões de luz Mestres ascensionados Seres cósmicos, serafins, querubins e legiões de anjos Reino dos elementais do fogo da terra, da água e do ar E grande fraternidade branca E principalmente vós Poderoso Mestre ascensionado Elmória Arcanjo Miguel e Fer E vós as legiões da chama azul Heloim Hércules e Amazon E todos que servem no primeiro raio Recebei todo o nosso grande amor Nós vos rogamos Vinde e permanecei conosco Hoje e sempre Carregando-nos com o vosso amor A vossa fé em Deus e em sua proteção E tudo mais que necessitamos Confiantes, nós vos agradecemos Decreto do Manto de Luz Azul Amada presença de Deus, eu sou em mim Agradecido, reconheço em minha mente e aceito em meus sentimentos A vivente realidade de vosso manto de substância luminosa eletrônica Envolvendo-me numa resplandecente aura de proteção Sempre expansiva De dentro de vosso coração cósmico Eu sinto a pulsação da chama da divindade E a presença do Cristo Irradiando para mim a consciência Através da qual flui todo o tempo As virtudes, qualidades e bênçãos de Deus e seus mensageiros Para mim e através de mim Para toda a vida, em todas as partes Eu também reconheço e aceito A poderosa armadura de luz e o invencível momento de fé Que com tanto amor me oferece o amado arcanjo Miguel E meu próprio anjo de proteção E com amorosa conficção de Lorde Miguel Eu decreto A luz de Deus é sempre vitoriosa A luz de Deus é sempre vitoriosa A luz de Deus é sempre vitoriosa Eu vivo este dia na luz de Deus Eu vivo este dia na luz de Deus Eu vivo este dia na luz de Deus Deus está no controle aonde quer que eu esteja Deus está no controle aonde quer que eu esteja Deus está no controle aonde quer que eu esteja A harmonia de meu verdadeiro ser É minha maior proteção Agora eu invoco com firmeza A assistência adicional Do magnífico primeiro raio de Deus Do amado Chorran Sirius Dos amados Elohim Hércules e Amazon Dos amados Arcanjo Miguel e Fé Do amado Comandante Conrado Dos amados El Moria e Lady Miriam E do amado Mikai Para manter esta atividade da luz Em minha volta e meu mundo Que somente a vontade de Deus Possa se manifestar Em todas as minhas atividades Em todos os lugares E em todo o tempo Eu faço este chamado No mais sagrado nome de Deus Eu Sou Espada de Chama Azul Querido irmão Querido irmão Fique agora em pé E fixai atenção Em vossa poderosa presença Eu Sou Aqueitai-vos completamente Então Levantai o braço E empuiai A vossa espada de chama azul Não importa se avedes ou não Depois Senti a mão de vossa presença O nosso Pai Pousar sobre a vossa Então Pedile Para que seccione Todas as linhas de força Que criastes ao longo De vossas encarnações Girai lentamente Sobre vós mesmos Fazendo o gesto De cortar todos esses Fios magnéticos Permanecei Conscientes do poder Invencível De vossa espada De chama azul E vos libertai De uma vez Por todas De todo contato Com o psiquismo Apelai em seguida Para que sejam Consumidos Completamente Através de um raio De chama azul Todos os liames Até suas extremidades Mais afastadas E repitam Bem amada Presença divina Eu sou em mim E bem amada Estreia Encerrai-me Ao meu mundo Em vosso círculo cósmico E a espada Da chama azul E afastai de mim Todas as entidades Todo o temperamento humano Toda a substância física Toda a criação humana Bem como o que houver em mim E contra mim Em forma de perigo ameaçador Encerrai tudo Dissolvei e transformai Substituindo Pela chama cósmica Da pureza Harmonia E perfeição De qualquer forma E assim Mantendo-o Por toda a eternidade São Miguel A minha frente São Miguel Atrás de mim São Miguel A minha direita São Miguel A minha esquerda São Miguel Acima de mim São Miguel Abaixo de mim São Miguel São Miguel Aonde quer que eu vá Eu sou o seu amor Que me protege aqui Eu sou o seu amor Que me protege aqui Eu sou o seu amor Que me protege aqui São Miguel A minha frente São Miguel Atrás de mim São Miguel A minha direita São Miguel A minha esquerda São Miguel Acima de mim São Miguel Abaixo de mim São Miguel São Miguel São Miguel Aonde quer que eu vá Eu sou o seu amor Que me protege aqui Eu sou o seu amor Que me protege aqui Que assim seja, Senhor Que assim seja Eu sou o seu amor 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 Eu sou o meu amor